Conheça mais Força em ação Liv Quando surge um fantasma, a força fantasma logo aparece E End Ah, não vai acontecer Gente, o quê? Eles combatem os fantasmas que atacam a cidade todos os dias Pelo visto, vamos enfrentar um frio de gelada espinha Juntos eles são Ghost Force De segunda a sexta, às seis da tarde No Discovery Kids E também no Discovery Plus Tchau